Caisal Aleno Burras Iha Kamea entrega documentos de resistência para o Arquivo Museu de Resistência Timorense de Rai na História. Também a informação completa, termina a companhia da reportagem do jornalista Timóteo Guzmão e do Elvira de Carvalho. Obrigado, Barak Belung, estúdio central da Teleca Ecolidili e ouvintes no telespectadores de rádio na televisão Timor-Leste e a companhia da aldeia Suku Kamea, que é o relatório do telespectador de Cidakadak. O início de Cidakadak entrega documentos de resistência para o MRT que dizem que é a nossa história para o futuro. Também o documento Cidakadak entrega para o Arquivo Museu de Resistência Timorense para o seu entrevista que o jovem que está fazendo pintando o momento de resistência. Obrigado pela oportunidade. Antes de entregar documentos para o MRT o Música de Resistência na Universidade de Cidakadak. O Música de Resistência é a informação que o responsável de caixa entrega documentos que o Música de Resistência entrega para o Estado do Música de Resistência. Eu não tenho que fazer isso, mas eu tenho que contar a história de documentos que eu tenho que entregar. Eu não tenho que fazer isso, mas eu tenho que contar a história de documentos que eu tenho que entregar. Primeiro, quando eu tenho que fazer ação, eu tenho que fazer a invasão, eu tenho que organizá-lo. Eu tenho que fazer isso, mas eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer a minha orientação, eu tenho que fazer isso, mas eu tenho que fazer isso. Não vai dar a paz mais timor. 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 Não vai dar a paz. Não vai dar a paz mais timor. Não vai dar a paz. Não vai dar a paz mais timor. Não vai dar a paz mais timor. Não vai dar a paz. 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 Não vai dar a paz.